Olha, a gente já viu o programa, lembrando pra você que nessa sexta-feira você não pode dirigir com muita bravura no trânsito, brigando com o trânsito. E por falar em trânsito, você vai assistir hoje um vídeo, neste programa, de um guarda de trânsito no estado do Espírito Santo, em Vitória, que é um exemplo, sabe pra quem? Para todos nós. Mas daqui a pouco a gente mora. Já tem um primeiro zapirinho ali, quem sabe? Eu queria mandar um beijo para a renovação carismática de Coelho Neto, olha, Coelho Neto, longe lá depois de Codó no Maranhão, né? Vingadinho com a gente. Um beijo, ó, um beijo a todos vocês aí. Mande o seu zapirinho, mande aí, ó, 99971249, né? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou logo abrir o nosso programa de hoje, produção, sobre este vídeo. Ó, o primeiro link, o primeiro link, atenção, fique de olho na TV, porque você diz assim, o trânsito de São Luís não tem jeito, o trânsito do Piauí não tem jeito, de Teresina, de Fortaleza. Tem sim, sabe por quê? Porque eu acredito muito nas pessoas que vêm com a formação de família e que recebem orientação. Preste atenção para a educação, atenção, diretor do DETRAN, doutor Antônio Nunes, vocês que comandam o trânsito, vocês que fazem os guardas de trânsito de São Luís do Maranhão, olhe, preste atenção para o comportamento deste guarda, que é um exemplo para o Brasil, e que vou, ah, aqui não funciona, olha que não funciona, funciona assim, é só querer, ter poder e determinação para fazer. Confira, preste bem atenção, joga no ar, vamos lá. Valeu, vai lá, meu irmão, obrigado. Bom dia! E aí, garoto? Bom dia, tá bem? Tranquilo? Valeu! Bom, hein? Tudo bem? Talvez a senhora não tá sabendo, é necessário para passar na faixa, a senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando para passar. Tá ok? Muito obrigado. Aproveita para encher o pneu da bike. Tá vazio, hein? Valeu, hein? Bom trabalho, hein? Bom dia, senhora. A senhora tá bem? Então tá bom. Muito bom, hein? Desconto no IPVA de 2015. Senhor, por favor. Pega aqui para a faixa, senhor. Por gentileza. Usa a parte da sua própria segurança. Ó, a viseira levantada. Bom dia, senhor. Utiliza a viseira sempre fechada, para evitar que inseto, qualquer pedra, bate no seu olho, que o senhor venha perder a vista. Tem um olho até bonito. Queria ter um olho assim, viu? Utiliza a viseira fechada, por favor. Tenha um bom dia, hein? Obrigado, hein? Bom dia, senhor. Baixa o vidro, por favor. Procura utilizar o cinto de segurança, a sua própria segurança. Obrigado, hein? O rapaz aí tá correto, ó lá. Não, não. Ajuda o amigo a salvar a vida do amigo. Bom dia. Cuidado, senhor, dirigir com o celular. Só pode, às vezes, o celular tira a tensão. Além da inflação, só pode bater com o veículo. Você tem que andar de cinto. O motorista tá aí, você cobra dele, você tá dirigindo. Qual o horário do 500, meu amigo? Tá mais fácil pra pelo menos você controlar o horário, né? Valeu, obrigado. Que é o horário dele? 508, pra você não perder o horário. Alguém quer 508 aí? Quem pegou 510? Só pega 508 também. 500! Olha o 500 aí, gente. Você tá bem? Só aguenta um pouquinho. Só que tem uma senhora correndo ali, senão ela morre aqui. E aí, meu amigo, bom dia. Aí, deu tempo aí. Valeu, obrigado aí, motorista. Agradece o motorista aí. Obrigadão, mano. Bom dia. Tá aqui o horário dele. Só aguarde aí que ele dá aqui um pouco a vida, senhor. Passou um agora vazio. Esse trabalho que é realizado aqui, próximo ao OBDIC, na rua Ceará com a rua São Paulo, ele é diferenciado por causa do tratamento que é dado aos condutores e aos pedestres. Por quê? Porque gentileza gera gentileza. É necessário que você trate as pessoas bem, você recebe de volta aquilo que você planta. Então, como eu tive uma boa educação, aprendi isso de família, porque não é o trânsito que te educa. Você leva a sua educação pra onde você quiser. E o trânsito nada mais é do que pessoas, pessoas dirigindo o veículo, e que às vezes, por determinadas situações, torna-se agressiva. Mas se você souber abordá-los, souber tratá-los com dignidade e com respeito, não só mutá-los, se ensiná-los o que é correto, com certeza, você colherá frutos. Isso sempre traz um retorno bom para a sociedade. Quem ganha com isso? Eu ganho. Porque, na maneira que as pessoas tratam bem, tem menos acidente no trânsito, toda a sociedade sai ganhando com esse procedimento. Isso é importante que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte. E se nós continuarmos a tratarmos todo mundo bem, com certeza, o trânsito terá mais paz. Sem comentários. Sem comentários, mas é sem com S e sem com C, porque tem mais de 100 comentários com C. Tá vendo aí? Pode fazer? Pode. Se você conhece algum guarda em São Luís que tem um procedimento desse, traga ele aqui. Traga ele aqui no programa. Eu quero conversar com ele. Autoridades ligadas ao trânsito. Presta atenção no que a difusora faz, o que a difusora mostra e como a difusora educa. Tá bom? A difusora educa.